Oi, tudo bem? Sou Claudine Bernardes, escritora e especialista em educação emocional e terapia por meio de contos. Hoje eu quero ler para vocês o meu conto Tuá, que foi lançado aqui na Espanha pela editorial Sara Alejandria e no Brasil pela editora Grafar. O conto Tuá possui belas ilustrações da ilustradora espanhola Nana Garçom. Vamos lá? Tuá era um coelho no corpo de uma tartaruga. Ao menos era isso que ela sempre dizia a todos. Nasci para ser um coelho, desejo correr muito rápido e ir muito longe, mas o peso que levo sobre as costas e essas pernas curtas me deixam muito lenta. Essa história de ser um coelho no corpo de uma tartaruga começou logo que ela saiu do ovo. Viu um veloz coelho passando ao seu lado e desde então começou a treinar como se fosse participar de uma maratona. Porém, o problema cresceu quando os animais começaram a caçoar dela. Eles até criaram uma canção que cantavam uma e outra vez. A pobre tartaruga parecia que ia explodir de raiva, até que um dia o porco espinho resolveu ajudá-la. Não sei como você aguenta. Se eu estivesse no seu lugar, eles já teriam experimentado o poder dos meus espinhos. Lembre-se que você tem uma boca muito forte. Tuá pensou que o conselho do porco espinho era muito bom. No dia seguinte, enquanto treinava, os animais como de costume a rodearam. Tua, tua tartaruga boba, pensa que é coelho, mas não sabe pular, pular, pular. A pequena tartaruga parecia que ia explodir como um vulcão em erupção. E sem pensar, saiu dando mordidas em todos que encontrava. Que caos! Quando tudo terminou, Tuá já não sentia que explodir. Sentia algo diferente, como se carregasse o peso do mundo no seu coração. Tuá, sei que alguns animais fazem você sentir muita raiva, mas será que mordê-los resolverá o problema? Perguntou-lhe o tatu. Mas o que posso fazer já não aguento mais. Eles passam um dia me provocando. Olha, quando eu estou numa situação difícil, me escondo na minha carapaça. Você é uma tartaruga, porque não se protege na sua carapaça também. Tuá escutou com atenção e pensou que o conselho do tatu era muito bom. Quando viu que os animais se aproximavam, Tuá lembrou do conselho do tatu e tentou entrar na sua carapaça. Mas para sua surpresa, não conseguiu. Puxa, não sirvo nem para ser tartaruga, pensou. E rapidamente meteu a cabeça numa poça de água ao seu lado. Cada vez que a turminha de animais vinham irritá-la, Tuá encontrava um lugar onde meter a cabeça. Dessa forma, era como se eles não existissem, como se tivesse criado um lugar seguro só para ela. O problema é que eles nunca desistiam. E não demorou muito para que o seu lugar seguro se transformasse numa prisão. Um dia escutou uma voz desconhecida. Oi, pequena tartaruga. Tenho um segredo para lhe contar. Você é muito mais rápida que qualquer coelho. Se veio caçoar de mim, chegou tarde. Já sei que sou uma tartaruga boba e lenta. Disse Tuá, sem levantar a cabeça. Ah, Tuá, se você somente aceitasse quem realmente é, veria que é mais veloz que qualquer coelho. E de coelhos, eu entendo muito. Quando Tuá levantou a cabeça, viu que era o coelho que estava falando com ela. De repente, surgiu nela o desejo de entrar no mar. Porém, antes de chegar na água, os animais de sempre apareceram cantando. Tuá, Tuá, tartaruga boba. Pensa que é coelho, mas não sabe pular, pular, pular. Ah, a pequena tartaruga sentiu tanta raiva que teve vontade de mordê-los. Sentiu tanta tristeza que teve vontade de meter a cabeça na areia. Mas nesse momento, algo incrível aconteceu. Escutou que as ondas cantavam o seu nome. Tuá, Tuá, Tuá. Ao entrar no mar, a raiva e a tristeza foram desaparecendo. E surgiu nela o desejo de conhecer novos lugares. De repente, as suas pernas começaram a mover-se, impulsando-a cada vez mais forte. E cada vez mais rápido. O coelho tinha razão. Tuá era muito veloz. Além disso, depois de conhecer as correntes marítimas, pôde viajar a lugares distantes ainda mais rápido. Nas suas viagens, encontrou novos amigos e sempre estava disposta a ajudar a todos que se encontravam em perigo. Foi assim que a história da tartaruga, que queria ser um coelho, se espalhou pelo mundo inteiro. Até criar uma nova canção para ela, que soou por terra, mar e céu. Tuá, Tuá, Tartaruga Sábia Aceitou quem era e viajou pelo mundo Porque voltou a nadar, Tuá, Tuá E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Se quiser mais, estou aqui esperando que você me conte outra. Além do conto Tuá, o livro possui o jogo Desafio de Migrar. Nesse jogo, os participantes desenvolverão o autoconhecimento, que é a base do equilíbrio emocional. Também aprenderão sobre o trabalho e a equipe para o qual devem conhecer as suas habilidades pessoais e as habilidades de seus companheiros. Observe que o livro possui cartas recortáveis e também um tabuleiro de jogo. Utilize também o material complementar em PDF, que é o Projeto de Educação Emocional Tuá, que você poderá solicitar gratuitamente ao comprar o livro. Neste material, você encontrará uma base teórica e também atividades práticas diversas para o desenvolvimento das habilidades emocionais e, principalmente, o autoconceito e o autoconhecimento. Você pode adquirir o material e também o livro no link que você encontra na descrição deste vídeo. Gostou do conto? Gostaria de ter acesso a estes materiais? Entre em contato comigo. E até logo! Gostaria de ter acesso a estes materiais. Obrigado.